Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta, é Capital Slab aqui no canal do Waka, mais prazer ter vocês comigo Vamos continuar com a nossa Waka Tech aqui, nossa empresa de tecnologia, estamos produzindo Voltado a tecnologia e estamos inclusive produzindo mais um Music Composer aqui para o nosso Waka OS Sim, nós temos o Waka OS em produção, salvo engano, né? Cadê ele? Cadê o Waka OS? É você? É você, né? O Waka OS aqui sendo produzido e tal É o grande concorrente do outro sistema operacional que está aí no mercado já Galera, é o seguinte, eu quero contar algumas coisas para vocês, mas antes de mais nada Eu quero te pedir para descer aqui, deixar aquele like para dar aquela força aqui na série Também deixa aqui nos comentários, galera, que tipo de empresa você gostaria de ver Porque provavelmente eu vou começar uma campanha lá na plataforma roxa, lá no Twitch E essa campanha eu posso utilizar algumas das dicas, algumas dos quereres de vocês E aqui nós podemos abrir uma empresa mais ou menos nessa linha, tá bom? Então deixa aqui nos comentários que vai ser bacana E me acompanha lá no Twitch que vai ser muito bacana também Aqui na descrição também você encontra o link para o canal, o link do site do canal, tá? E lá no site do canal você consegue, por exemplo, comprar Capitalist Lab por meios nacionais Eu fiz uma parceria com o pessoal da Enlight Software, que é o desenvolvedor do Capitalist Lab E lá eles me deixaram, eles me possibilitaram vender o Capitalist Lab lá para vocês por meios nacionais Então dá uma olhada lá, galera, porque vale muito a pena, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos dar uma repassada aqui rapidinho no que está acontecendo Vamos dar uma repassada aqui rapidinho no que está acontecendo, galera E eu quero mostrar para vocês que a nossa empresa, a primeira coisa, ela já começou a valer mais do que ela valia Nossas ações já estão em 14 doletas ali, quase 15, né? Então nosso market cap já está em 75 milhões Lembrando que eu acho que nosso market cap começou em 50 milhões, alguma coisa assim Eu não me lembro agora com certeza Mas o fato é, nós já aumentamos bastante o nosso market cap aqui, tá? Então esse é o primeiro detalhe Segundo detalhe, galera, e esse aqui é bem importante Ah, ações financeiras, é bem importante passar aqui também Nós temos aqui uma bond de 20 milhões emitidas, né? Nós pagamos 1 milhão de juros anuais aí E mesmo com esse 1 milhão de juros anuais, nós estamos fazendo um lucro ali de 1 milhão anual Isso é maravilhoso, né? Vamos passar aqui rapidinho nos detalhes da corporação No balance sheet, aliás, aqui no income statement Eu gosto mais de olhar essa planilha aqui, tá? E em particular, no último mês, nossas operações renderam quase 3 milhões O que não é ruim, dado o nosso tamanho aqui por mês, galera 3 milhões de dólares, tá bom, né? Tá bacana Só que nossas despesas operacionais ficam em quase 2 milhões e meio, né? Grande parte das nossas despesas operacionais vende os custos de venda, tá vendo, galera? Vende os custos de venda Só que grande parte desses custos de venda, ele também é revertido pra gente Por conta que a fábrica é nossa, enfim, né? Todas essas coisas são nossas O fato é que de operação nós estamos ganhando ali mais ou menos 500 mil E o retorno das nossas stocks, né? Estão rendendo ali mais ou menos quase 700 mil O que dá uma bela grana, ou seja, 1 milhão ali de increase asset value Que é aumentando o tamanho do... Aumentando o valor de mercado mesmo das stocks nós temos Coisas desse tipo Então, e de alguns outros lucros aqui, 1 milhão e meio Esses outros lucros deveriam dizer mais ou menos de onde vem, né, galera? Tá vendo aqui, né? Do stock return e tudo mais O fato é, nós fizemos um profit aqui de 2 milhões depois da taxação Tá ótimo, né? Tá bom Tá, passei aqui rapidinho e agora a gente vai pro que interessa, galera O que interessa é o seguinte, a Blue Spades é um pé no saco O que que aconteceu, galera? Tá, o que que aconteceu? Inclusive eu quero até olhar depois, eu vou divulgar Eu vou perguntar, fazer algumas perguntas lá no fórum do Capital Slab Porque é uma coisa que me incomodou Mas o fato é, galera, olha só A Blue Spades, tá? Eu tava dando uma olhada aqui entre o último episódio e esse A Blue Spades, ela tá com 10 fábricas de software 10 Eu falei, caramba, o que que esse cara tá fazendo, né? O que que esse cara tá fazendo? Então a gente vem aqui nas empresas, vem aqui na Software Company E aqui dá pra ver o que esses caras estão fazendo Basta clicar Tem alguns aqui que são novos, olha só, galera Aqui vem Não número de unidades aqui, ó Dois anos, dois anos, um ano Aqui, esses de zero anos, por exemplo Ele abriu agora, certo? Ele acabou de abrir Então vamos pra lá, só pra vocês terem ideia Esse aqui de Mifling aqui, por exemplo Vamos clicar nele Olha o que que ele tá fazendo, galera Olha o que ele tá fazendo Software 3D O fato é Resumindo pra vocês Pra eu não ter que mostrar uma por uma Porque eu já fiz isso, tá? A Blue Spades Que é a criadora do sistema operacional Que está competindo com a gente Ela também tá investindo muito, muito, muito pesado Nos demais softwares Para esse sistema operacional O que que isso significa? Significa que a Blue Spades É a nossa concorrente mais direta do universo, tá? É ela que vai barrar nosso crescimento Definitivamente é ela, tá bom? Então como se tivesse uma Apple e uma Microsoft Enfim, tem a Blue Spades E aí o Maca Tech aqui É o que tá rolando, tá? Então, qual que é a minha estratégia aqui? Bom, eu adoraria comprar a Blue Spades Seria uma bela estratégia fazer isso Mas eu não consigo, tá? Porque por algum motivo Eu não consigo clicar nesse botão aqui Pra adquirir a companhia, tá? Na Blue Spades E ela também não tá listada Nas ações, certo? Ela também não tá aqui Ou seja, eu sei lá O que que a Blue Spades tá fazendo aqui Eu não sei Deve ser algum bug Alguma coisa assim Agora o que me deixou revoltado, galera É que olhando aqui nas tecnologias, tá? Isso aqui não deveria ser assim Olhando aqui nas tecnologias A Blue Spades Ela já começou com algumas outras tecnologias Que ela ainda não tinha pesquisado, certo? Ela começou com os OS aqui Lá em cima E ela começou com Isso aqui com e-commerce Todo mundo começa Mas ela começou com tecnologia de antivírus aqui também, certo? Então isso aqui me incomodou um pouquinho Porque eu realmente gostaria de entender Como que ela tá fazendo Pra ter tecnologia acima No início já, certo? Ela não pesquisou pra essas tecnologias E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Dá pra gente ver aqui mesmo É que mesmo com pouquíssima tech assim, ó Ela tá mirando uma target tech de dois anos De 34 De 0 pra 34, galera Em dois anos Com pouquíssimas pessoas pesquisando, tá? Nos gráficos aqui, ó 31 Tá vendo? Então isso aqui é insano, tá? Isso aqui é insano Com caras nível 59 Eu sinceramente não sei Como que a Blue Spades tá fazendo Não tenho a mínima ideia Eu gostaria de mostrar aqui pra vocês Mas a gente não tem dinheiro pra isso, tá? Enfim Blue Spades vai ser um problema, galera A outra coisa que nós queremos fazer aqui Right away É abrir uma fábrica pequenininha, tá? Eu preciso de uma fábrica menor Pra construir mais CPUs A gente precisa disso, assim Pra ontem Só que uma fábrica pequena Eu acho que eu não consigo fazer ela aqui Falta um pouquinho de grana, né? Tá faltando ali Sei lá 400 mil é o suficiente Pra gente fazer isso Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui Se eu pegasse você Seria 11,05% Se eu fizesse uma bond Abond teria que ser muita coisa, né? 11,55% Então é melhor pegar do banco mesmo A gente vai pegar do banco Vamos pagar aqui em 5 anos Cara, 1 milhão é muita coisa Mas tá bom Pega 1 milhão aí E vamos abrir nossa fábrica Porque isso aqui tá segurando nossos negócios, tá, galera? Ah, claro que eu tô utilizando Essa é a primeira aqui mesmo Só tem ela Ok Ah, então vamos abrir ela aqui Abre ela de cá, na verdade Abre ela aí E nós queremos exatamente colocar aqui CPU, tá? Seta a fábrica aqui Perfeito Vou despausar um pouquinho Deixar essa fábrica aqui acontecer Vamos aumentar o treinamento dela Hello there Come on, guys Ok, hein? Você consegue? Não? Sim? Bom, tá no... Linkou, pronto Eu tava achando estranho Porque isso aqui em teoria tá no automático Se tá no automático Em teoria Ele deveria fazer automático, né? Tava saindo Os CPUs já estão ali Deixa eu pausar aqui um pouquinho Então nós temos CPUs aqui Sendo vendidos de 41,10 Ah, esse CPU aqui também Eu também quero vender de 41,10 Ah, pode ser de 40 Tanto faz Interno O grupo, ok? Então esse cara aqui Ele vai comprar da fábrica que ele já tá comprando Agora esse cara aqui Eu quero... Aliás, vamos trocar, né? É, tanto faz Esse cara aqui Ele vai comprar da segunda fábrica, tá? Dessa fábrica aqui Que não tem demanda Tá vendo, galera? Então essa fábrica aqui Que não tem demanda Esse cara aqui Vai começar a comprar dela Assim nós vamos ser capazes De fornecer mais CPUs O que significa Produzir mais computadores Significa mais lucro pra gente, tá? Eu sinceramente acho Que isso aqui vai aumentar Nossa capacidade A parte operacional aqui Da produção dos CPUs Tava segurando demais A parte da produção Dos computadores aqui Então agora Esse market share aqui Eu acredito Ferozmente Que nós vamos ganhar ele, tá? Nós vamos ganhar Esse market share aqui Ah, tá dispausado, tá, galera? A gente tá olhando aqui Deixa eu ver como é que vai ficar Essa parte da produção aqui Ah, agora Isso aqui tá tranquilo Aparentemente tá Tá subindo, né? A gente tá conseguindo vender aqui 560 unidades Aqui já vendeu 2,100 2,100 tá cravado Ah, eu acho que tinha como ver Quantas unidades a gente comprou Não tinha? Qual era pra ter? Eu confesso que eu não me lembro Agora exatamente onde Tá, então O supply aqui Tá na metade A demanda tá alta Ok Supply um pouquinho Menos da metade A demanda tá alta Talvez eu devesse fazer Fábricas maiores de CPUs Talvez, né? Talvez Ah, eu ainda vou ser barrado Aqui, mas tudo bem Tudo bem Ok Vamos nas nossas fábricas agora De varejo, galera Vou mostrar aqui pra vocês Como que chega no varejo rapidinho Retail Store Vou colocar nas minhas empresas Vamos dar uma olhada aqui Nas nossas empresas O que que tá rolando Ah, computadores A gente briga muito pesado Aqui na questão dos computadores A gente tá indo muito bem Obrigado Vai ser difícil só ganhar Market Cap No outro lado, né? Ah, e o computer OS aqui A gente tá vendendo de 50 Que é maravilhoso Ah, imagino eu Que o outro O outro revendedor O supply tá alta A demanda tá baixa O outro revendedor Que inclusive tava por aqui Se eu não me engano Cadê ele? Eu não tava por aqui Então é perto da outra empresa Ali, ali, ali Olha ele aqui Ah, esse computer OS aqui Ele tá vendendo de 74 Tá vendo? A qualidade dele é de 56 Que é um pouquinho melhor Do que a minha, certo? É, a qualidade dele É um pouquinho melhor Do que a minha Só que o nosso preço, galera É muito mais baixo, né? Eu ainda não estou conseguindo Investir pesado Em marketing Mas eventualmente A gente vai conseguir fazer isso E essa Essa Market Share Ele vai ser aumentado Consideravelmente, certo? Vamos dar uma olhada aqui Seis meses Pra gente começar A produzir O Music Composer Aqui, né? Lembrando que nós somos O maior produtor de software Não somos o maior Mas somos um grande Produtor de software O que que tá pulando aqui? Market Share na metade Why? Realmente a gente não Realmente não tá conseguindo Suprir a demanda A gente não tá Mas esse cara aqui Agora tá manufaturando Tá vendo, galera? Tá vendo? Ele não tá com a partezinha Cinza aqui Lotada Né? Mas ele tá Manufaturando agora Não era igual Antes que esse cara aqui Não manufaturava nada Tá vendo? Inclusive, olha a evolução Dois, quatro, cinco Esse cara aqui tá Manufaturando pra caramba Esse cara aqui menos Esse cara aqui bem menos Né? Era o que tava assim Agora tá todo mundo Manufaturando E a gente tá tomando Conta do Market Share Que é maravilhoso Vamos dar uma olhada aqui Rapidinho Nos nossos produtos, galera Olha só Você, produtos Eu quero olhar Justamente os computadores Vamos dar uma olhada Aqui como é que tá Em cada cidade Em Miflin A gente não vende nada lá Oh, caramba Eu coloquei o OS, né? Coloquei o OS Oh, não Corporações Aqui Produtos Desktop Isso aqui que eu quero Lá em Miflin Nós não estamos vendendo nada Porque a gente não tá presente Lá com a loja de varejo Então, lá a gente não consegue vender Em Crawford's View Nós estamos vendendo Né? E nosso preço é bem mais baixo Do que o outro Nosso Branding é de 89 versus 92 Nosso Overhaul é 97 versus 72 deles Então, em teoria Nosso Market Share aqui Realmente é gigantesco, né? Não sei se é o suficiente Pra ganhar deles Mas, enfim Em teoria é gigantesco E é muito bom E aqui o nosso Branding Tá falhando um pouquinho Ali em Menife Porque foi o último lugar Que a gente abriu uma loja Física, né? Pra conseguir vender lá E por isso Nosso Overhaul aqui Tá em 90 O Branding já tá subindo Já tá em 75 Subindo devagarzinho, né? Mas nós estamos começando A ganhar Market Share lá também O que é ótimo Uma coisa que eu quero ver Eu tô dando uma olhada aqui, né? No varejo Tem essa empresa azul aqui Quem será que é essa empresa azul? Será que é você? O produto que você tá trabalhando Computer OS? Ok, legal Mas o que você produz, né? Eu acho que isso é interessante saber Ele tem algumas fábricas aqui Vamos lá Crawford's View Ele produz Ele produz basicamente Blue OS Mais um sistema operacional? Não Blue OS é o software da Blue Do Blue Spades Certo? Blue OS é da Blue Spades Tenho quase certeza, tá? Eu acho que dá pra vir aqui Cadê seus produtos? Aqui, Computer OS Que é o Blue É o Blue OS Ok Você de fato Faz venda do Blue OS E repara, galera Metade do Market Share É nosso Tá vendo? Nós vendemos metade das coisas Aqui em Crawford's View Na MNFi também A gente tem grande parte do Market Share Mas aqui é bem mais da metade, né? Aqui também ele ganha da gente Então tá meio a meio aqui De fato, né? O fato é Eu não estou fazendo branding pra esse cara Porque não vale a pena, né? Não vale a pena Deixa ele se virar com o branding dele Depois nós vamos fazer o nosso Waka, você vai fazer uma empresa de branding? Talvez Vocês viram que é rentável Dá muito dinheiro ter uma empresa de branding, né? Dá muito dinheiro Legal Nosso lucro aqui tá subindo absurdo, né, galera? A gente já tá quase um milhão aqui Quase dois milhões e meio de lucro Isso é bem bacana Deixa eu fazer um pequeno corte aqui no vídeo Vou fazer alguns ajustes E eu já conto pra vocês um segundo Galera, nosso OS aqui, ó Tá quase chegando, tá? O progresso dele aqui Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade Deixa esse progresso aqui acontecer Porque eu acho que isso aqui, tá? Vai dar uma vantagem pra gente muito grande Nossa, a tecnologia tá subindo bastante Eu não sei se a Blue Space tá conseguindo fazer isso Agora Cara, eu tô com medo Ela tá fazendo muitos softwares Vários e vários e vários softwares Pro OS dela E isso É o famoso É bom, mas é ruim, sabe? É bom, mas é ruim Tá bom Eu acho que todos aqui acabaram, né? O que significa o nosso sistema operacional Deixa eu aumentar o treinamento desses negócios aqui Pra essa galera não querer Dar forfente daqui Acima de 80 eu acho que é tranquilo Aqui tá todo mundo acima de 90 Tal Aqui também todo mundo acima de 90 Aqui também todo mundo acima de 90 É bem importante manter aquilo ali Então beleza Nosso sistema operacional acabou de ficar Muito top, né? Eu preciso abrir uma outra Uma outra Uma outra fábrica de software Em particular esses caras estão pesquisando exatamente o Aka Music O tech aqui Deixa eu olhar aqui rapidinho galera Só um segundo Deixa eu planejar uma coisa aqui Só um segundo Aqui galera, olha só Isso aqui é bem importante A qualidade do nosso produto Ele tá na versão 1 O Aka OS V1 Tá vendo? A qualidade dele é de 44 Só que com os nossos upgrades agora Nós temos condições de criar um sistema operacional Não em nova versão Mas um novo software Se eu criar aqui um novo computer OS Pra computador Tá? Esse software Ele vai sair de qualidade 41 pra 60 Então Sim, nós queremos fazer isso por favor, né? Eu vou precisar de outra fábrica Porque além daquilo lá Nós também Se tinha alguma outra coisa Acho que o próprio audio tech Nós melhoramos, certo? Certo? Music Composer Eu preciso de outra fábrica Dessa aqui Isso é um fato, tá galera? Isso vai ser um problema também Porque É barato não Precisa de mais um empréstimo Oh God Tá, mas vamos lá buscar esse empréstimo Porque realmente eu acho que é um investimento Que vale a pena aqui, galera Deixa eu buscar mais um pouquinho de empréstimo aqui Inclusive Nossa, a avaliação tá um pouquinho melhor Vou pegar aqui mais um milhão, tá? Não vai ficar caro isso Mas tudo bem Vamos lá Digital Age Eu quero uma empresa de software Deixa eu colocar ela aqui Em particular Deixa eu atribuir ela dessa forma Tá? Vamos usar isso aqui Perfeito Aqui, galera Eu quero contratar um manager Talvez o melhor possível Deixa eu ver se eu consigo contratar ele Fazer headhunt de outro lugar Aparentemente não Ok Aqui a mesma coisa 44 skills só Então, cara, não Não Ok, então Whatever 44 skills It is E aqui nós vamos contratar Vamos aproveitar E buscar pessoas Eu cliquei errado Aqui no contrato, tá? 2D Drawing Vamos olhar Qual software nós poderíamos começar a investir também, né galera? Porque ali eu estou mexendo com áudio Tá vendo? Aqui poderia ser alguma outra coisa Vamos olhar aqui rapidinho Vamos na parte digital Age aqui Software É exatamente o software que eu quero Eu tenho Não, computer Poderia mexer com áudio Aquele cara lá já está Computer security Que é antivírus E security tech Não seria ruim Vamos com o office Vamos fazer o AK office O AK office parece uma boa, né? Ou software de utilidade também Interessante, né? Software de utilidade Hmm Database 3D modeling É, vamos com o office Database software Não Vamos com utilidade, vai Software de utilidade me parece um pouco mais interessante Eu preciso então de backup tech e utility tech, tá? Vamos contratar aqui pessoas de backup e utility Backup tech Cara, não tem ninguém melhor Pior que não, tá? Não, não consigo fazer headhunt ninguém Aqui aparentemente não tem pessoas maravilhosas na área de pesquisa Talvez eu devesse ter criado isso em outro lugar, né? Fica a dica aí, o AK Vamos lá Backup tech, tá? Contrata todo mundo aí E aqui nós vamos contratar o... Era backup tech o que mais mesmo, galera? Já fugiu Vamos lá Digital Edge Backup tech E utility tech Pra cá Vamos aqui E vamos no utility tech Contrata todo mundo aí Perfeito, ok E aqui nós vamos começar a pesquisar Cara, nem em dois anos eu consigo chegar a 30 Qual que é o mínimo que eu preciso pra começar a produzir softwares? Pra eu ter uma ideia aqui Produção é 20 E aqui é 10 Utility é 10 E backup é 20 Perfeito, ok Então você Você Perdão Você vai Cara, eu preciso de 20 Tá, vamos lá Dois anos De dois em dois anos Você vai fazer de três em três anos Porque É o que a gente precisa Um segundo, galera Deixa eu organizar isso aqui Peraí só um pouquinho Ok, galera Infelizmente não tem muito o que fazer aqui, tá? Vai ter que ser três anos de pesquisa mesmo E já que só em três anos que eu vou conseguir fazer Aqui também eu vou pesquisar por três anos Que nossa tecnologia já vai pra 25 É isso Deixa isso aqui fazendo E enquanto isso nós vamos construir um novo software aqui Nós podemos, por exemplo, fazer um Music Composer Deixa eu até olhar aqui Esse Music Composer Ele é pra qual sistema operacional? Adoraria saber isso Adoraria saber pra qual sistema operacional ele é Isso aqui é pra BlueOS, ok? Meu Music Composer Meu Sound Editor Tudo é pra BlueOS, certo? Beleza Então aqui, galera O que eu vou fazer? Tá? Nós vamos começar um novo software Music Composer E nós vamos fazer ele pro A com S Tá bom? Ahn Eu não vou fazer uma nova versão Novo software Crap Lá de novo Novo software Music Composer A com S What? Why? Segundo, galera Hummm Galera, o negócio já fica aqui, ó Eu não preciso mudar mesmo Já tá tudo aqui, ó Então, o Aka Sound pra O Aka OS Tá aqui, ó O Aka Music pra O Aka OS A gente já fez Tá vendo? O Aka Music pra O Aka OS Na verdade eu já tinha feito Eu não me lembrava disso Ok? Isso aqui explica muita coisa, tá? Vamos começar a produzir para O Aka OS, né? E não pra BlueOS Igual a gente tá produzindo Perfeito Ahn Além disso Né? Então, já que a gente já tem isso Vamos produzir um novo software Agora Sound Editor Para o Aka OS Esse não tem, né? O Aka Sound Ok? Faz o Aka Sound aí E boa Certo? Aka Sound É, exatamente Perfeito E aqui também A mesma coisa A gente tem que mudar Né? Aqui nós já estamos Produzindo um Aka OS Certo? Certo, né? É, esse aqui já é o Aka OS Perfeito, então Então, menos mal, galera Menos mal A gente já tá mais adiantado Do que eu imaginava Aqui O supply Demanda Ok Vamos despausar Deixa as coisas acontecendo Nós temos mais Esse projeto aqui Então, estamos fazendo Mais essa pesquisa Aqui de backup Tudo mais E mais esse cara aqui Galera, eu preciso Tá? Assim, urgentemente Ah, insanamente Começar a produzir Eu tô produzindo mais um Whatever Tá bom Ok, vai lá Só vai Ah, eu preciso urgentemente Começar a produzir Cara, dois anos? Não, já tá na metade do tempo, né? Computer OS O Aka OS 41 pra 60 Perfeito, ok Então, tranquilo Ah, eu preciso urgentemente Colocar mais Algumas companhias de software Espalhadas por aí, né? Ah, e aqui nós já vimos Que não é o melhor lugar E, salvo engano A Spades Ela tá muito pesado Em vários dos lugares aqui Eu acho que esse aqui Ela menos tá pesada Em Manifí Mas aqui em Mifling Ela tem muita coisa Tá vendo? Então, talvez Competir com ela Aqui, neste lugar Não seja uma boa ideia Dado que ela já contratou Os melhores profissionais Tá vendo? Por exemplo, de segurança Aqui, ó Ela já tá aqui presente Pesquisando por dois anos Já há algum tempo Daqui a pouco Ela já vai produzir esse software Então, talvez não seja uma boa Competir com ela aqui Certo? Mas aqui em Manifí É um lugar não tão ruim assim, né? O médio do salário É quase 70 75 38 Então, esse aqui De quase 70 Manifí Cadê? Aqui Ok Ah, esse lugar aqui não é ruim, né? A taxa de desemprego É baixa Mas esse lugar aqui Faz sentido pra gente Inclusive Card and Giant 3D gráficos Enfim Tem muita coisa aqui Pra gente Começar A pensar, né? Cara, a gente tá fazendo Uma grana absurda, né? Vamos ver esse dinheiro Provavelmente alguma Alguma empresa aí Pagou dividendos, né? Provavelmente alguma empresa Pagou dividendos, certo? Provavelmente Vamos dar uma olhada aqui, galera Tá fazendo muito dinheiro Quero ver esse mês Pior que não Dividendo foi só 115 mil Stock return de 500 Hum, interessante A gente fez dinheiro De alguma outra coisa aqui Fez dinheiro Do operacional mesmo Legal Legal O último ano foi 30 milhões Ok Legal, né, galera? Nossa empresa tá crescendo Market cap aqui Já está em Where is? 81 milhões Uau Nossas ações já estão valendo 28, ou seja A gente subiu, né? A gente tá valorizando Conseguindo valorizar Rapidamente aqui E acaba que agora Essa estratégia Tá mostrando todo O seu potencial, né? Mesmo nós Com um grande competidor Aqui que tá se mostrando A Blue Spants Nós ainda estamos Conseguindo sobreviver Inclusive, galera Vamos olhar aqui rapidinho Quanto que nós gastaríamos, né? Pra abrir uma empresa De computadores aqui Bem localizada, né? De preferência Talvez Por aqui assim É possível? Não aqui Mas aqui em 54 Que a gente gastaria ali 15, 16 milhões Mais, né? 16 milhões e meio Aqui mais ou menos A mesma coisa Só que não adianta A gente aumentar, né? Nosso varejo Se nós não aumentarmos Nossa produção Então tem isso também A qualidade que tá De 41 pra 60 Perfeito, ok? A gente tá fazendo Um AQOS, né? Melhorando o AQOS aqui Tranquilo Faz aí E o Sound Editor Nós também estamos Melhorando aqui Qualidade pra 32 A gente tá fazendo Pro AQOS também Que a gente ainda não tem Contudo O Music Composer aqui Pra Blue OS A gente já tá fazendo Cadê não? O AQASound aqui, ó What? O AQASound Isso aqui deveria Tá sendo vendido What? Deveria ser Não Eu quero O AQASound Tá correto Ó, eu tô ficando Doidão, galera É isso aqui Na verdade Isso aqui não Deveria ser pra Blue OS Isso aqui deveria ser Pra O AQASound Music Deveria mostrar Pra quem, né? O AQASound Pra O AQASound Aplica tudo Pronto Agora sim, certo? Agora sim Eu ainda tô com Blue OS aqui Sendo vendido Deixa eu limpar Isso aqui Limpa aqui AQASound Music Limpa aqui E vamos vender Só esse cara Perfeito Deveria ter olhado o preço Deveria ter olhado o preço Vamos lá Vamos organizar Isso aqui, galera Rapidinho A gente vai vender Bem barato Aqui 45 talvez Alguma coisa assim 52 vai 42 talvez Eu quero que isso aqui Apareça Perfeito Ok Agora vamos Nas nossas lojas Cadê nossas lojas? Isso aqui Você Music Composer Do Blue OS A gente tava vendendo De 244 Que é bem caro Comprando de 81 Music Composer Cadê? Aqui Waka Music Nós queremos vender De fato Só da gente Waka Music Cadê? Aqui Waka Music Waka OS É isso aqui É isso aqui que a gente Vai vender O Advertise A gente vai até Não, eu não vou mexer Nisso agora não Advertise tá ok Então nosso Advertise Tá ok A gente vai vender Isso aqui Vou continuar vendendo Por 244 talvez I don't know Ó, deixei aí por enquanto Qual que é o outro Que quebrou? Outro link Ah, vocês terminaram Boa E aqui também Eu tenho um negócio Que quebrou Vamos linkar aqui também O Waka Tech De todas as cidades Vamos colocar aqui O Music Composer Do Waka OS Também a mesma coisa Tá Music Composer Que a gente tava vendendo De 244 E o nosso A gente vai vender Bem mais barato Deixa eu só aparecer aqui Deixa eu dar clear Stock aqui Senão aquilo ali Nunca vai aparecer Ah A gente vai vender aqui De 183 Tá bom 183 aqui Music Composer Perfeito E aqui Music Composer A gente vai vender também De 183 Tranquilo E aqui na fábrica Né Music Composer Aqui Vai vender aqui De 60 60 61 Perfeito Ok Maravilhoso Vendem Não, não, não Precisa ser venda interna não Qualquer um pode comprar Isso aqui Pro AQS Eu gosto que as pessoas Tentem revender Isso aqui Não é uma má ideia não Então a galera Inclusive aqui Tá vendendo de 300 e tanto Tá vendo Não é uma má ideia Revender isso aqui não Talvez Pra ganhar market share E daí Depois a gente fecha A nossa produção aqui né Talvez seja uma boa ideia Galera Vamos deixar assim por enquanto Depois a gente pensa Nisso aqui direito Tá bom Vamos lá Clientes 183 183 A gente tá fazendo remarcação A gente tá revendendo Aqui embaixo também Vou olhar nisso Eu acho que isso aqui Talvez aumenta bastante Nossa Nossas operações Inclusive você Você tá como Mas ninguém tá Querendo comprar Nosso AQS A galera não tá Querendo revender ele Tá vendo Isso é importante saber Legal galera Galera é o seguinte Realmente é a hora De eu encerrar Esse episódio Nós já mais Que ultrapassamos O tempo aqui dele Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Deixa aí nos comentários Pedindo por mais episódios Que vai ser muito bacana Continuar essa campanha aqui Eu nunca tinha feito Uma campanha Jogando só com Empresas de tecnologia É a minha primeira vez Por isso que a gente Tá apanhando aqui um pouquinho Mas repara como Nosso lucro disparou Galera Tá bonito né Aquele abraço Aqui até mais Tchau tchau